Ô Carlinha, pra quem tá acompanhando as imagens no YouTube da Band News FM, tá vendo que eu tô num outro lugar, não tô no nosso estúdio tradicional, porque eu tenho um convidado mais do que especial nesse final de semana. O Brasil conquistou três vagas no Hall da Fama do vôlei e eu tenho o privilégio de estar aqui ao lado do grande ponteiro da seleção brasileira, bicampeão olímpico, Giovanni Gavi. Giovanni, que privilégio estar contigo, rapaz, tudo bem? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui, Carlinha, todos os ouvintes e participantes aí, a Band, estamos juntos aqui nesse momento ainda meio embasbacado, né, vivendo toda essa emoção que tá sendo esse reconhecimento, né. Queria que você contasse um pouco, né, como é que é ser lembrado pro Hall da Fama do vôlei, algo que só poucos conseguem alcançar, Giovanni. Olha, é um reconhecimento, assim, num momento importante, né, onde a gente não pode mais jogar essa coisa toda, mas é muito emocionante, porque depois eles passam uns filmes lá, bonitos, com algumas imagens. E assim, né, esporte coletivo, por mais que a gente fique feliz e ser reconhecido, a gente precisa sempre enaltecer a participação das outras pessoas, porque se de alguma forma eu tô aqui, foi porque eu tive bons treinadores, meus amigos lá do lado, me ajudando, porque a gente não joga sozinho. Então, fico muito contente de estar aqui representando um esporte brasileiro que deu certo, que é sucesso e é sucesso aqui fora também. Então, por isso que eu fico ainda mais feliz. Bom, além do Giovanni, também o Serginho, líder da seleção brasileira, o Ricardinho também, do vôlei de praia, os dois conseguiram esse lugar. Você falou de um filme, né? Passa um filme na cabeça, Giovanni, nesse momento? Porque muita gente não tem ideia, só acompanha lá o jogo na hora H da seleção brasileira, dos times todos que o Giovanni disputou no Brasil, na Itália, enfim. Mas o treinamento, o dia a dia, passa esse filme na cabeça? Passa desde lá de Juiz de Fora, né? Desde que ainda era um sonho de que muitas pessoas talvez duvidaram, né, da, vamos dizer assim, do otimismo daquele garoto de sair de Juiz de Fora e querer ser o melhor jogador do mundo, essa coisa toda. E isso é bom. Acho que o recado, a mensagem que é legal passar é que é possível, né? É possível sonhar. Lógico que depende de muito treino, muito trabalho, muito suor, muita saudade. A gente fica muito tempo longe das pessoas que a gente ama. Mas a gente olha pra trás agora e vê, poxa vida, tudo isso valeu a pena, né? Porque a sensação de realização, ela é única. Rapaz, olha, essa camisa aqui é pra poucos. Pra quem tá vendo esse agasalho aqui, ó. Hall da fama do vôlei internacional. Muito legal, parabéns, viu? Obrigado, muito obrigado. Esse reconhecimento é de todo mundo, né? Dos fãs também, de todo mundo. Então, aqui fica meu abraço e meu carinho com todas as pessoas que sempre torceram por mim e pelo vôleibol brasileiro. Tá aí, Giovanni Gavi, o ponteiro da seleção brasileira, um dos maiores craques da história do vôleibol, abrindo o nosso Band News Station hoje especial aqui diretamente de Nova York. Mas claro que a gente tem muito mais com outros destaques por aí, né, Carlinha?